BIOESTRATOS 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 não arruma não xará vai agora desde que nós acharava caiu tem tudo o bete a ajuda aí o que está se humano é só mas mesmo com a mão não Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Nossa senhora Parabéns, parabéns Thiago A vaca Deu pau aí Thiago Volta um pouquinho atrás já Aí é traçona Aí Pode ir Aí é bom, aí é bom hein Só porque eu dou na máquina Agora vem o Deity Knife Deity Knife Deity Knife Aqui Aqui não vai não? Eu não sei fazer lá Então vamos Ô Edson, eu tenho registrado aqui que você foi sabotado, não foi culpa sua não Você subiu até bem Amanhã é bacana Valeu Gosto de sopadofa Vamos ver o Lele Que é o melhor Vem Lele Vem Lele Vem Lele Vem Lele É fundo hein Não não, vem cá Vem Lele Oi Vem Lele 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 Obrigado.